E aí galera, mais um Hard Off. Hoje aqui esse retorzinho do Junkie, vou estar mostrando aqui para vocês os games paralelos aqui ó, 880. Bem bagunçado esse Hard Off. Tem aqui o Nintendo Wii na caixa, 2200. Pois olha esse Playstation 2 aqui. Qual o preço dele, hein? Vou ficar lá para trás. Não tem preço. Está aqui o preço. 3.300. Com problema no DVD. Aí depois aqui bastante Play 1. Tem 550 Ns com controle. Gamecube. 5.500. Já no Junkie não vira. Depois 2.200 o DS Lite. Já dá para jogar Game Boy Advance nele. Will. 6.600. Ele já nem liga mais. Não sei se tem bateria. Ou se já era. Não dá para saber. Pois aqui galera, olha só. Outro X. Tem um monte de Xbox aqui ó. 4.500. Esse aqui já vai fazer mais de um ano que está aqui. Por 4.000. Playstation 2. 2.200 galera. Olha só. Na caixa. 2.200. E olha o tanto de Wii U que tem aqui galera. Só que está caro. Mais barato. 5.500. E vai até 8.800. Mas já não vale a pena. Depois o Nintendo Wii. Olha aqui. Play 3. No Junkie por 11.000. Está caro. Não vale. Depois esse Xbox aqui. Ele está com controle. Por 3.300. 5.500. Um aqui ó. 2.000. 2.750. Na caixa. Tem mais Playstation 2 aqui atrás. Olha só. 5.500. Esse. Um monte de Xbox galera. Olha só. Depois aqui ó. 3.300. Esse Xbox. Mais Wii U. Play 2.650. Não vale. Acessório para pesca. 220 ó. Tamborzinho. Vixe. Nossa. O japonês Ayada está doido aqui. Vamos ver que mais. Outro Wii U. 6.600. Esse PS3 está por. 9.900. Aqui ó. Ali Express. Carcaça da mais vagabunda que já vi. 1.100. Nossa. Chega um monte de gente aqui galera. Vamos ver o que mais. Só. Lixo mesmo. Esse. Volantezinho aqui ó. 770. Do Play 1. E aqui são os joguinhos do Game Boy Advance misturado né. Game Boy Color. Game Boy Advance. Aqui ó. O Mario Land. 330. Esse aqui era jogos de 110 ienes. Como já subiu. Eita galera. Olha aqui. Chrono Cross no Junk. Tá sem a label. A traseira. Vamos passar aqui. Os jogos. Vamos ver o que que. Tá dando esse de bom aqui. Final Fantasy. Hard Box. Tales of Destiny. 220. Monster Ranger 2 né. 220. Outro Chrono Cross. 330. Já tá mais completinho esse. 330. Joguinho bom. Não é ruim não. Eu não conheço aqui. Olha o Jump. 330. Parece ser legal. Embaixo vai ter controle. Sempre. 540. Sempre essa faixa de preço. Mais cabo. Controle aqui de 1.100. Um junk já. 150. Play 2. Que item de Play 2. 880. Armored Core. E aí. É. Hot Shet Clank. Galera. 330. 330. Outro aqui ó. 220. 220 Fiz aqui 220 galera, olha só Com luva Tudo Tá bonitinho esse hein 220 Jogos de PS 3 O que que temos aqui, vamos ver Será que vai achar algum Jogo bom que eu não tenho Magic 3 2 aqui Um Uncharted 220 Code of War galera 330, olha só No Junk Difícil de bem Esse Hard Off ele é bom Por causa disso Pra jogo Você acha muito jogos bons Olha só os jogos Que tem aqui Gran Turismo Gran Turismo depois Demon's Souls 220 Depois é o Biohazard 220 Outro também Por 220 Aqui galera Olha os boxes que eles fazem Pra ver se vende logo 4 jogos Por 330 Nenis Aqui tem Pro 220 Alguma coisa solta aqui Aqui não vale a pena Porque Tudo Monster Farm 220 Mas aqui tem 4 jogos Tudo jogo ruim Aí não vale a pena Só vai estar acumulando Pois No Junk Galera Jogos de PS4 Já está tendo Bastante Aqui Olha 520 Nenis Minecraft 990 Monster Hunter 330 Dead by Daylight Ele está em inglês Esse daqui Monster Hunter Among Us 330 GTA 1650 Está no Junk Front Software Olha só Dark Souls Esse Dark Souls Ele está em uma caixinha Especial Map E Som de Track Não é o jogo Eu acho que é o mapa E as músicas Está em uma caixinha Diferente Pois Aqui O Wii 330 Mario Final Fantasy Jogos de PSP Wii Wii U Tem Splatoon Já no Junk Você acha Com muita Facilidade Esse daqui Meu Deus do céu Jogos do Vita 110 yenes PS Vita PSP Diferente Nunca vi Embaixo Tem mais Galera Olha só Tem o Super Game Boy Por 1100 Jogos Sib Baseball 220 Para conectar No Wii 550 Acessórios E vamos ver Futebol Naruto 990 Galera Olha só 007 GoldenEye 990 Que dó Que dó Está no Junk Está com jogo Bom no Junk Mas O preço Não é de Junk Aqui embaixo Vai ser controle Os cabos Controle Do Play 1 550 DualShock Aqui temos o jogo 4.950 Preço normal Olha só Olha esses acessórios Aqui Da Sony Está por 880 Pois Ah o V-selector Para Isso aqui é bom Quem tem muito videogame Conectado Aqui tem uma caixa Cheia De controle Mas não tem preço Ah não 550 Não liga Não se sabe Se é a bateria Que acabou Tem mais um branco Ali Com cabo Já 550 Também Nem liga Aqui galera Vai ter Tem uns box Que eles fizeram Para ver se vende 330 Menin Eleven Metal Gear Solid Do PSP Também Metal Gear Tem um RPG Aqui atrás Que eu não sei Qual que é 330 Wii 330 4 jogos PSP 3 jogos Olha só galera 3 jogos Por 110 3 jogos Por 110 Barato Mas eu já tenho Então Depois aqui Do PS2 Do PS2 220 São jogos Bem japonês Mesmo 3 jogos Por 220 Aqui é 4 jogos Por 220 Esse aqui É 3 Olha só Do Gundam E o outro aqui Que eu não sei Qual que é São jogos Bem japonês RPG japonês Então nem Eu não mostrei Esse aqui Jogos Do Gamecube Vamos pegar um aqui O Gundam Mario Party 220 Pois Que mais Tinha Smash Bros Aqui Donkey Kong FIFA 330 Barbe Tênis Smash Bros 440 N Já Com luva Vou estar vendo Depois com mais calma Qual o jogo Que eu vou estar levando E aqui Já saindo Do Junk Galera E era o setor Do Junk Aqui tem as TV Os projetor Epson Os projetor gigante Aqui vai ter Memory Card De 1100 Carinho Carinho 1.100 Memory Card Caro 4.950 Time Crisis 3 A Goon Com 2 Pro Playstation 2 Aqui tem o Sega Saturn Aqui tem o Sega Saturn Galera 9.900 Wii U Preto Normal 13.200 Depois um aqui Por 11.000 Branco Super Famicom O console O console Tá bonito Viu 8.800 Aqui O que que temos aqui Olha só Um monte de volantinho Do Mario Não coloca preço bom Fica acumulando Olha só Controle Sem fio 4.400 Olha aqui Neo Geo CD Esse Neo Geo CD Ele já Tá aqui fazendo aniversário Tava por 16.000 Não vendeu Agora foi pra 19 Neo Geo CD 19.000 E o 19.800 Com imposto Aqui vai ter Olha esse Arcade Street Fighter Versus Tekken O PS3 Fike Stick Pro 6.600 Tem aqui Nintendo 64 Também 6.600 O de baixo Por 8.250 Caro Que dói Olha aqui Olha esse box Do Donkey Konga Não sabia Que tinha um E o dois Junto 4.180 Novidade Pra mim Z São acessórios Pois Olha aqui Galera 4.400 Tá até com a pelicula Aqui A protetora Receptor O cabo Eu não sei o preço dele não Não sei se tá caro ou tá barato Viu Esse controle Olha esse Sega Saturn Galera 6.600 Olha eu preciso de um desse Viu Mas 3.200 A Vermídia Pra Capturar Imagem né Do console Precisava de um desse Meu Não é marca boa Assim não Super Famicom Galera Tem por 6.600 Sem caixa Com fonte Completinho Tem o Dreamcast Aqui embaixo Que dói 13.200 Mas tá branquinho Branquinho E galera Olha esse PS4 Pro Aqui 33.000 Depois Um outro aqui Por 24 PS5 Já 55.000 Não é o último modelo Que lançou Também outro aqui 46 46 26.200 Né E galera Olha só Tá aqui também Fazendo aniversário A 19.800 Esse Final Fantasy Bonito Esse console Galera Muito bonito Aqui depois Tem a maletinha Pra carregar o Switch Acessórios Tem até a Pokebola Pra você conseguir carregar 3.300 Um Xbox Por 7.700 E um monte De Play 3 Galera Olha só Quanto PS3 Esse aqui Tá muito caro 17.600 Aí depois Você acha Por 12 11.100 E aqui São Com caixa Aqui Temos aqui Com caixa Galera Xbox 360 Com Kinect 8.800 Depois o outro aqui Também por 8.800 Amiibo Olha aqui Os Amiibos Aqui Eu achei ele bem bonito Esses Amiibos Tem do Animal Crossing Que são os joguinhos Mais caros Galera Que eles deixam Aqui na vitrine Olha só Olha ali O Sonic Do Drinkcast Que é de box Por 8.800 Depois tem Sailor Moon 30.800 Não sabia que valia Tanto assim Os jogos Sailor Moon Depois tem Esse aqui Do Famicom 9.900 E aqui Aqui embaixo Só acessórios A um controle Do Drinkcast Por 3.850 Olha ali O Castelvânia Galera 4.950 E O que é difícil De ver também Steam Deck Galera É bem difícil Ver 77.000 Steam Deck Tá bonito Ele Mas 77.000 É muita grana Nintendo Ele é o 10 3S 24.200 3S Ali na caixa Ó 12.100 Olha esse 3S Galera Bonito New 3S 22.000 Tá zerado E tem ali Um Zelda 13.200 Galera Tá muito bonito Olha esse PSP 16.500 Acho bonito Demais Ele Aí o PS Vita 13.200 E aqui atrás Galera É só jogos Sem ser Chunk Esse box Gigante Do DS 750 Fire Emblem 16.500 Jogo Cib Do Super Famicom Olha só Super Hard Drive Driver 2 13.000 1320 Donkey Kong 880 Precinho justo Não é caro Nem barato Por esse preço Tem lugar que pede 2.000 Nesse mesmo jogo Nesse mesmo jogo O que mais temos Dragon Ball Quanto será que tá o Dragon Ball? 990 880 880 Precinho bom Não tá Ele surdo não Esse já são os mais caros Viu? 7.150 5.500 Olha o Metroid Aqui galera Super Famicom 9.900 Nossa Tudo isso galera Olha que eu tô vendo Tudo Super Famicom São jogos caros Olha aqui 2.750 Super Famicom Eu joguei muito jogos Do Mickey Então eu acho Muito bom Os jogos deles Street Fighter 2.750 Temos aqui do Famicom Tiny Toon Nossa galera Tem jogo bom aqui Eu nunca dei atenção Nessa parte O que você acha O que você acha Jogo bom Já tem o Rockman galera Vamos ver Os Rockman eu já achei carinho Já achei ele meio salgado Rockman 3 1.100 Tortuga Ninja 2 Que eu quero Tá 1.980 Mario Kart 1.100 E vamos Não tá finalizando Vou pegar alguma coisinha aqui Aí vou Tá E no Kuni 550 Olha só Tá faltando alguma coisa Vou traduzir Dependendo Que eu não levo ele Aqui 1.50 Precinho bom Vamos ver o que tá faltando Vou deixar aqui Dependendo o que tiver faltando Eu levo Quando eu tenho a observação Olha só galera Tears of Kingdom Zelda 9.900 Jogos Pokémon Tem do Switch E isso aí galera Vou tá finalizando E tá voltando aí Pra tá mostrando O que que eu Vou tá levando Se é um box desse Do Ni No Kuni Ou algum jogo lá do Junk Vou tá Tá vendo aí Bora aí galera Pra mais um resultado Da caçada gamer Ni No Kuni Acabei pegando Pelo precinho Bem bacana Vou tá mostrando pra vocês O único detalhe Que tinha nele Pra tá Pra um preço Barato Valor dele 550 ienes E vamos tá conferindo Aqui Tá fazendo aqui Um box Do Ni No Kuni É Valor 550 ienes E tinha um detalhe Falando que estava Rasgado Que seria Esse único detalhe Aqui ó Não sei se vocês Conseguem ver Na câmera Por causa disso Acabou sendo vendido Pra um preço Bem Barato Um box Bonito Um box bonito né Veio a buva Completinho Vamos tá Vendo aí Se tá tudo Completinho Tem um detalhe Tudo bem Tá Bem acabado Bonito Veio esse livrinho Tem esse encarte Também Que Acompanha Acompanha junto com ele Aí aqui Tem toda Notação Na história Acredito que seja Da história Do jogo Os monstros Explicando Tudo certinho Bem bonito A arte Do Esse livro Tem esse detalhe Aqui no meio Fora isso Veio esse outro Encarte E vem o jogo Tá Tá bonito Não tem nenhum risco Na capa Na caixinha né Abrindo Ele tem também O Zincarte Tudo Completinho Vamos ver aqui O manual Tá completo Completinho Esse jogo Parece que nem Era Nem foi usado E aqui tá O jogo Agora vamos tá Fazendo o teste dele Finalizando o vídeo Vou deixar ele aqui fora Pegar já O videogame O aparelho Pra tá fazendo O teste Aí galera Já com o jogo Aqui na mão O DS Agora vamos tá Fazendo o teste Aqui Será que vai funcionar Galera Já ligado Vamos ver Se vai pegar Não é jogo De junkie Nesse caso Não pegue Ele tem garantia Então Isso seria De menos Né Funcionando Vamos ver No primeiro Tudo Tudo bem Trabalhado A arte Desse jogo Né Um jogo Bonito Bem famoso Né Eu não joguei Eu conheço Assim só De streamers Jogando Não Pese No Tchau Leila O Oliva Olá Tchau 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 Tem como pular aqui a abertura, vamos Vamos tá mostrando aí Como é o jogo, galera Vamos ver aqui se consigo, tá mostrando direito aí Tem uns gráficos bonitos, uma animação bonita esse jogo, por ser do DS, né É isso aí, galera Funcionando, tudo certinho Joguinho bonito, barato Valor pago 550 ienes Com imposto já incluído E tá finalizando agora, galera Quem tá chegando agora aí, se inscreve no canal Deixa seu like, compartilha o vídeo E até a próxima